E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, simulador de voo de combate para iniciantes. Dando sequência ao uso de alguns armamentos, eu coloquei aqui a noite para dificultar nossa vida e vamos usar o Maverick hoje. A princípio, o nosso alvo vai estar em movimento, agora imagina, de noite, travar um Maverick à noite, vai ser foda. Vamos ver aqui no nosso rádio, 45 FM. Só fazer uma pré-configuração aqui em Mission, UTM, Nova E-Point, vamos dar o nome de Cabra. Cadê o R? Cabra, vamos ver se nós pegamos esse Cabra. Vamos ver quem nós temos aqui hoje. Deixa eu ver. Aquele esqueminho, vamos dar umas voltinhas aqui pessoal. Opa, é isso aí, fica aí. JTAC, 30 minutos. E vamos subir um pouquinho, aqui é a noite, vamos vacilar não. JTAC, tá aí? JTAC, 1, 1, this is Axeman, 1, 1, type 3 in effect, advise and ready for nine line. Ok, antes de responder para ele, só subir aqui pessoal. A noite, todos os gatos são par, então faz de conta que você não está vendo o chão, que na verdade você não está vendo. Vamos subir para 20 mil, 17, 18. Só para não ter nenhuma surpresa. 19, me dá um 19, isso, continua subindo. Só um instantinho pessoal, simulador de voo de combate para iniciantes. Estamos aqui no mapa de Nevada, fazendo o teste com AGM-65D à noite. E por precaução, estou pegando altitude a mais aqui, peraí. Aquele esqueminha, vamos introduzir as coordenadas no CDU. Vamos responder para o JTAC aqui. Pausinha, a nossa coordenada, 3, 5, 9, 3, 5, 9, 2, 8, 6. Lembre-se bem, o nosso álbum não vai ficar parado lá não. Bora lá, rapidinho. 1, 2, 3, NA, 6,000, beat, MSL, AAA, moving east, november, bravo, 3, 5, 9, 2, 8, 6. No mark, 0, southeast, 3,000, egress, south. Advise quando ready for remarks and further talk on. Cabra, onde ele está? Outra que pariu, está lá atrás, sim. Aí eu não aguento, não. Lá atrás? É, olha lá. Não, aquele ali é o 4, peraí. 5, onde ele está? A nossa direita. Vamos virar rapidinho aqui, pessoal. Senão ele sai de lá, né? Não vai ficar parado? Opa, calma aí. Seu álbum está em movimento. Agora aquela canseira, achar o cara. Estamos a 36 milhas. Fica aí, parceiro. Só mandar um sensor rapidinho pra ler. Já achei, já achei. Nossa senhora, ele dá bem, filho. Já achei ele. Pronto. Quem que é? Ah, um esquila? Olhando assim? Foi o que ele falou, né? AAA? Vamos continuar aqui. Ready to copy remarks. Requestro AGM-65G. Zeus-North Zero Nautical. Armamento é que não falta, né? Vamos colocar o TGP pra cá. Continuar. 6,000. Novembro, Bravo. 3, 5, 9, 2, 8, 6. Reback correto. Colt, 1, 1. Clear to engage. Beleza. Então, estamos aqui no simulador de voo de combate para iniciante à noite. No mapa de nevada, tentando pegar um alvo em movimento com o Maverick. A sorte aqui é que o sensor foi próximo dele, né? Através de coordenadas. Na verdade, é quase a mesma coisa do vídeo anterior, pessoal. Você só tira esse desorientação que a noite nos dá ali fora. Vamos ver se o sensor trava nele ali. Espera aí. Vamos colocar nessa posição aqui. Pega ele aí, parceiro. Dá um zoom aqui. 20 milhas. Pega não. Vai. Pega. Espera aí, pessoal. Já, já ele trava. Olha, ele parou ali. Não sei porquê, mas parou. Opa, peguei, peguei. Ele sabe que nós estamos aqui, sabia? Já, já ele erga a anteninha dele. Já, já. Espera aí. Vamos confirmar o target. Colt, 1, 1. O que é o meu target? Colt, 1, 1. O seu target é AAA. Moving east. Movendo a oeste. A setinha do norte aqui, ó. Vamos colocar um SP... Um... Um TGP em cima dele. Beleza. Contato. Colt, 1, 1. Contact. AAA. Moving south. November, Bravo. 3, 7, 3, 2, 8, 4. That is your target. Beleza. Travadinho. Vamos deixar o laser ligado ali, só para ter certeza que não vai destravar. Aí, quando o sensor do Maverick for para lá, vai pegar em cima da cabecinha dele. E para ter certeza que nós não vamos errar, vamos descer um pouquinho. Aí, pessoal. A mesma coisa. Foca que lá fora é noite. Haha. Já, já. Ele mostra os dentes ali. Você quer ver? 11 milhas e descendo. Só tentar um negócio aqui que eu não sabia o que faz. Espera aí. Ah, tinha esquecido e disse aqui, pessoal. Quando você quiser descer num ângulo estabilizado para baixo, também o nosso sensor de navegação funciona. Aquilo que eu expliquei anteriormente. 8. Olha lá. A mão está solta. Ele está descendo estabilizado. Só diminuir um pouquinho aqui. Vamos ver se nós pegamos esse cabra. 8. Vamos chegar o mais próximo possível. Aqui é a área do Maverick. Agora sim. Olha ele na cabecinha. Vamos travar. Olha lá. Travado. E ele vai morrer e nem vai saber por quê. Já, já. Já ele mostra os dentes. Quer ver? Vamos ficar de olho nele aqui. Olha lá. Nós está descendo estabilizado. Sem a mão nos controles. Facilitar a nossa vida, né, pessoal? Já, já. O Maverick chega aí, parceiro. Maverick, lá, 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 lá. Colt, 1, 1. Target destruído. Essa foi boa demais. Quando ele viu que está sendo atacado. Colt, 1, 1. É isso aí, simulador de voo de combate para iniciante, pessoal. Armamento noturno. AGM-65D. Caboquinho nem viu o que atingiu ele. Quando ele abriu o olho, o misto chegou nele. Fazer o quê, né? É isso aí, pessoal. Fim da missão. Que deu o quê? Nossa, 9 minutos. Acho que deu no limite. É isso aí. Fui. E aí